E aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre peixes bem diferentes para aquários nanos. Pois é, tentar mudar um pouquinho, entrar num top de umas coisinhas um pouco mais diferentes do habitual, para a galera que gosta de uns peixinhos diferentões. Então, fica nesse vídeo que vai ser muito legal. E para quem já está gostando do vídeo, por favor, já deixa o like, que isso vai fortalecer bastante o canal e vai ajudar a fazer o YouTube entender que é um conteúdo bacana e vai entregar para mais pessoas. Valeu? Então, vamos para o primeiro peixe, que é o Rasbora anã, ou também conhecida como Rasbora maculata. É um dos menores peixes, eu diria que é uma das menores Rasboras que existem aí no mundo. E existem muitas Rasboras, tá galera? Não é só aquelas mais convencionais como Arlequim, a Galax, não. Tem muitas outras Rasboras aí espalhadas pelo mundo afora. E uma delas é essa anã, tá? Muito apreciada por muitos aquaristas, aquapaisagistas inclusive, né? Por justamente ser um peixinho bem pequenininho, bem coloridinho, para poder se acomodar bem em aquários plantados, né? Aqueles aquários nanos plantados. Fica a coisa mais linda, pessoal. Como vocês estão vendo aí nas imagens, né? É um peixinho que vive numa água bem ácida. Então, para dentro de aquários, eu diria que um pH ideal ali para ele é de 6.0 a 6.4. Pode até subir um pouquinho também, não tem problema. Mas o importante é manter essa água sempre ácida, tá galera? Porque é um animalzinho que vive muito bem em águas bem mais ácidas, tá? Vive até abaixo desse número que eu falei. Só que para dentro de aquários, não é tão interessante trabalhar com pH tão ácido assim, por causa da colônia de bactérias, tá? E a temperatura vai de 22 a 28 graus. É um animalzinho que chega aí aos seus 2, 2,5 centímetros, né? É muito pequenininho. Ótimo aí para aquários nanos, aquários aí de 30, 40 litros. Montando aí num cardumim de 10, a partir desse número, né? De 10 exemplares, fica muito bacana, tá bom? E o número 2 é a rásbora mosquito. Outra rásbora também, muito pequenininha, muito bonitinha, extremamente apreciada por vários aquapaisagistas aí no mundo afora, né? Mas que vocês também podem tentar trazer para os seus aquários. É um animalzinho muito legal. Obviamente, é uma rásbora que tem um valor agregado bem alto, né? Por se tratar de um animal aí importado. Então tem todas as questões aí da importação, os impostos em cima do bicho, né? Que acaba encarecendo bastante. É para quem gosta muito, tá? E sabe realmente cuidar desse bichinho. É um animal que pode viver ali entre 6,6 a 7,0 no pH. E a temperatura vai de 24 a 28 graus. E esse daí pode chegar aí entre 2,5 a 3 centímetros. Também muito pequenininho, muito bonitinho e muito excelente para vocês colocarem em aquários plantados principalmente, tá bom? Número 3, badiz, badiz. Um peixinho muito legal que apareceu aqui no Brasil não tem muito tempo, tá? Então, para quem aí já viu esse peixe, corre. Gosta de peixe diferente? Corre porque não é um peixe que aparece sempre, tá galera? São temporadas. E aqui no Brasil apareceu há pouco tempo. Já está sumindo porque a galera vai logo correr, né? É um peixe muito interessante, de comportamento bem tranquilo. Porém, é um pouco agressivo entre eles. Ali entre os machos principalmente, tá? É um animal que gosta de viver de forma solitária. Não gosta muito de viver com os mesmos da mesma espécie, né? Mas pode viver muito bem em comunitários. Então pode colocar ali peixinhos de pequeno porte igualmente a ele, né? É um animal que chega aí aos seus 5 centímetros no máximo. Dificilmente passará disso. Então, ótimo aí para aquários de 30, 40 litros. Bem plantado. É um animal que gosta muito de plantas. Até porque no seu habitat natural ele vive muito bem em locais com uma vegetação densa, tá? E um substrato ali mais arenoso, fininho. Para justamente acomodar melhor esse animal. Vive numa faixa de pH ali entre 6.0 a 7.5. Mas em aquários as pessoas geralmente acomodam eles em pHs levemente ácidos, né? Até pela questão do aquário ser plantado geralmente. Então, 6.6, 6.8 para o ácido ficaria perfeito para essa espécie. Pode aí até 7.0 para o plantado também, não tem problema. Pode até levar ali para o levemente alcalino. Também vai funcionar para plantados. Mas, obviamente, o plantado vai funcionar muito melhor ali dentro do ácido, tá? Temperatura vai de 18 a 28 graus. E é um animalzinho aí, como eu falei para vocês, que se acomoda muito bem em aquários nanos. Valeu? Número 4, tetra tucano. Esse tetra também aparece de vez em quando aqui no Brasil, né? Um animal lindo demais também. Tem um valor agregado também em cima dele. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, estava R$10,00 a unidade. Assim, para um peixe desse tamanico, né? Que chega ali aos seus 2 centímetros, aproximadamente. Realmente é um valor alto. Tendo em vista que é um peixe de cardume, né? Então, pensa aí. Se a gente for comprar 10 tucanos, vamos pagar R$100,00. E não é todo mundo que conseguiria dar R$100,00 em 10 peixinhos tão pequenininhos como são os tetra tucanos. A gente entende isso. Só que é aquilo. É para aquarista que gosta muito, tá? Principalmente para a galera do plantado ali, beirando até para o aquapaisagismo. A galera do aquapaisagismo adora esse peixe. É um peixe lindo, de fato. Funciona muito bem para aquários pequenininhos, ali de 30 a 40 litros. Aquário nano, né? Então, caprichem. Se vocês querem ter um tetra tucano, já coloquem aquele aquário estupidamente plantado, daquele jeito que a gente gosta. E eles vivem numa faixa de pH dentro do ácido, tá, pessoal? Então, para aquários, para ficar tranquilo, ali entre 6.4 até 6.8 funciona muito bem. E a temperatura, 22 a 28 graus. Número 5, tetracolibri. Esse peixinho também apareceu, a última vez que eu vi, tem mais ou menos um ano. E quando apareceu, foi até lá na loja Mundo dos Riscos, tinham muitos, mas muitos mesmo. Tinha mais de 100 lá no aquário do Vitor Hugo. Tinha muita coisa. E esse peixe é muito lindo, galera. Eles, na bateria, sem nada, sem substrato, sem planta, sem nada, já estavam lindos. Agora, vocês imaginem esses exemplares dentro de um aquário plantado, com muita informação ali dentro. Cheio de enriquecimento ambiental, né? Daquele jeito que a gente gosta. Ficaria muito bonito, tá? Esses tetrinhas, eles são muito curiosos, porque os machos, eles ficam ali na briguinha entre eles, né? Disputando fêmeas o tempo todo. Então, eles ficam se armando. Os machos são até fáceis de serem identificados, porque eles se armam todo. Tem a dorsal bem maior, né? As nadadeiras se armam. Fica muito bonito. Lembra até um pouco a forma como os tanictis se armam, né? Pra conquistar as fêmeas. Então, é muito legal de ver o comportamento deles. Muito bonitinhos. São bem pequenininhos, tá? Fica ali entre os seus 2 centímetros também. Quando passa, é muito pouco. É bem pequenininho. Serve muito bem pra aquários aí de 30 a 40 litros. Com muita planta, tá, galera? Então, caprichem bastante. É um peixe muito da hora. Recomendo demais pra vocês. Na época, eu não sei porquê, mas eu não peguei. Provavelmente, porque eu não tinha espaço mesmo, né? Porque a gente tem um monte de aquário aqui, mas um monte de aquário também cheio de peixe, né? Mas, de qualquer forma, é um peixe super da hora. Que vive aí também numa faixa de temperatura de 24 a 28 graus. E o pH dentro do ácido, tá, pessoal? O pH ali dentro de aquário, 6.4 a 6.8 é o pH ideal pra eles. Valeu? E pra vocês terem aí alguns exemplares, pelo menos 10. 10 já é o suficiente pra vocês conseguirem aí bons resultados. Valeu? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Se já gostaram, deixa o like e comentem aqui abaixo se vocês conhecem outros peixinhos diferentes pra aquários nanos. E se vocês já tiveram, conta aí um pouquinho a experiência que vocês tiveram. Valeu? Então, é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.